O Hospital Gilberto de Matos, mais conhecido como Hospital da Zona Leste, oferta um serviço de excelência à população. Por isso, a Prefeitura está investindo ainda mais no local. Nesta terça-feira, foram inaugurados novos leitos e um novo raio-x. É um dia de festa, um dia que nós estamos muito felizes, inaugurando aqui 20 novos leitos do Hospital da Zona Leste, o Hospital Vereador Gilberto de Matos. E é a concretização de um sonho, um hospital de fato 24 horas, com 20 leitos, com padrão de primeiro mundo, tudo muito bonito, muito bem programado. E agora é isso, dá sequência nesse hospital. Vamos realizar aqui mais de 300 cirurgias por mês, entre pequenas e médias cirurgias. E um raio-x 24 horas, ou seja, a saúde pós cada dia melhor, caminhando para uma saúde com fila zero. Tem ainda a inauguração da Rede Frios, que vai sair aqui. A nova farmácia da Zona Leste vai sair aqui também. Enfim, todo um cuidado com a população da Zona Leste e com toda a população de poços. O hospital vai contar com uma melhor estrutura física e expansão do atendimento diagnóstico, impactando positivamente para os pacientes e também para a equipe multidisciplinar. É obra pela cidade inteira, mas eu sempre falo que a saúde é prioridade. Então, essa aqui é uma obra que deixa a gente muito feliz. Um hospital que até então era um hospital no nome, e hoje passa a ser efetivamente, trabalhando mais como um hospital realmente. Vamos ter 20 leitos novos, que vai possibilitar melhorar o atendimento da própria UPA, filtrar as pessoas antes de conseguir uma vaga na própria Santa Casa também. Enfim, melhorando bastante a nossa saúde. Tem centros cirúrgicos aqui, vão poder fazer pequenas e médias cirurgias aqui também. E vem somar todo esse trabalho, esse esforço que a gente está fazendo, de tentar zerar as filas de saúde. É um desafio, não só nosso, do Brasil inteiro. É um grande desafio, mas nós estamos focados nisso, em realmente trazer o melhor atendimento possível para o nosso cidadão. Além disso, o hospital já possui centro cirúrgico para pequenas cirurgias, e atendimento de diversas especialidades, como fisioterapia e urologia. O hospital atende as pequenas cirurgias, atualmente. São várias cirurgias realizadas por mês. Nós prestamos serviço também de ultrassonografia. O raio-x, que hoje vai ser inaugurado, também vai passar a funcionar 24 horas. E nós ainda temos as especialidades médicas da recepção principal do hospital, que são ginecologistas, temos neuro, temos outras especialidades médicas também, que atendem consultas que já são programadas dos PSFs. Então, esses pacientes, eles são agendados pelo PSF, e eles já vêm para nós, agendados de lá. Em 2020, o forro do teto do hospital caiu no corredor que dá acesso ao setor de raio-x. Não houve feridos. Todo o telhado também passou por uma reforma completa, que era uma demanda antiga da população. Além desse incidente, outros locais do prédio já passavam por problemas estruturais. Agora, toda a unidade será repaginada. Já começamos aí as realizações dos trabalhos aqui. Começou pelo telhado, né? Sem o telhado colocado, não se podia fazer nada. Infelizmente, a argoteira para todo lado. Então, resolvemos o telhado e agora partimos para a parte interna. Conseguimos fazer em tempo rétido, aproximadamente 45 dias, fazer uma reforma geral aqui, pelo menos para dar uso a essa parte do hospital. Deverá ser feita a reforma do hospital geral, tanto a parte interna quanto a externa. Então, a gente acredita que nos próximos dias já se dará início às obras. A inaugurada, então, o novo Raio Cis, 24 horas, e a inauguração de 29 horas...